Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em Minuto. O Comitê da Zona Franca de Manaus realizou a 16ª reunião nesta segunda-feira com o painel A Reforma do Sistema Tributário Brasileiro, com o debate entre o doutor Marco Aurélio Greco e o deputado Marcelo Ramos, com os temas As propostas PEC 45 e PEC 110, Fundamentos Possíveis e Flexões E a reforma necessária e a possível Nesta edição, o Comitê também apresentou atualizações voltadas aos temas envolvidos E na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Mental e a Companhia de Policiamento de Cães em Operação Oros, apreenderam uma grande carga de carne de animais silvestres e de pescados protegidos pelo defeso Estocados em uma embarcação ancorada no Porto de Manaus, no centro da cidade E agora uma notícia mais leve Doadores de sangue que compareceram emulando nesta sexta-feira Terão direito ao Port Show do Boi Bumbá garantido A programação acontece a partir das nove horas e faz parte de uma campanha com o título Quem é garantido, estende o braço Essa campanha mobiliza e incentiva com alegria os doadores que contribuírem para o estoque de sangue do emo Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau